O pessoal aí vem cantar. Umas duas horinhas tá bom, é um jantar baile, mas eles vão querer dançar. Aí tu vem no teu peixe aí, eu te ajudo aí. Show de bola. Eu tinha dois shows nesse mês ali, lançamento do trabalho, dos discos aí. Daí, rapaz, veja só como é que é a história. Eu precisando de um contrabaixista lá, aí procurei uns parceiros lá, um gaiteiro, guitarrista e baterista. Faltava um baixista. Aí um falava com um, tá ocupado. Falava com outro, tá ocupado. Porque é assim, né? Às vezes tu precisa, às vezes tu não precisa de nada, estão tudo ali esperando. Tu recebe ligação nos três. Não tem nada pra tocar aí, né? Aí eu liguei pra uns três ou quatro lados, ninguém podia. Rapaz do céu, e agora? Me falta um baixista, cara. Tem que fazer um troço bacana, queria botar um, apresentar um grupo, né? Em casa, mas tu tem que sair bem de casa, tá? É, verdade. Aí eu liguei pro Jorge Siqueira, lá de Santo Anjo, irmão da Marina Siqueira, grande cantora, missioneira lá. Aí liguei pra ele, que ele toca contrabaixo, né? E ele tava trabalhando com o Baitaca. Aí que entrou a história. Aí, ó. Daí diz ele assim, eu falei com ele, Jorge, vem tocar comigo dois shows aqui em São Chico. Eu te pago tanto aí, mais a despesa de gasolina e tudo. Bah, beleza, mas não posso, cara. Eu tenho que viajar, eu tenho dois caras aí que eu vou te passar o número. É, não dá, não dá. Bah, que pena, mano. Eu queria mesmo tocar pra ti aí. Que bom que tu tá fazendo show aí. É, dois shows que eu peguei aí. Ah, vem cá, tu não quer tocar com o Baitaca? Eu precisando do baixista e eles me propost... Fazendo proposta pra me encantar com eles. Pra me encantar com o Baitaca. Digo, Tchê, mas como assim, né? Não, para aí, Tchê, calma aí. O Baitaca tá aqui em casa, tá... Foi bem assim. Tá almoçando aqui comigo. Vou passar o telefone aqui pro Baitaca e tu fala com ele. Agora me lembrei da tia aí. Bah, aí falamos. Diz o Baitaca. Nossa, no dinheiro nós se acertemos. Mas aí vem aí pra nós conversar aí. Aí, eu quero fazer um grupo de baile. O pessoal quer baile, eu com essas minhas dores de barriga aí, é só show ali. É assim que ele fala. Aí diz ele assim... Não, Manoelê. Tu me serve. Tu é um cara que tem um repertório de baile no Gogó aí. Vem aí pra nós conversar. E eu quero fazer um grupo de baile aí, mas não tem repertório. Aí dá certo. Se tu vier aí, nós conversar. Vem fazer um teste com nós aí. Tô até agora fazendo teste lá com ele. Quantos anos? Doze anos. Tá em teste com o Baitaca ainda doze anos. Daí foi assim que entrou essa história do grupo do Fundo da Grota. Aí começamos, né? Sim. Fui lá. Não, já tem uns shows pra eu vir fazer. E um... E um... Não, já tem uns shows pra eu vir fazer.